Nós queremos aproveitar o Brasil e fazer essa grande discussão. Além do que, nós vamos ter uma novidade, é que nós vamos fazer aqui um grande evento de participação popular. Nós vamos tentar envolver a sociedade brasileira, sem nenhum veto a qualquer segmento da sociedade, para participar e construir propostas para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto para que a gente possa dizer ao povo brasileiro, ao mundo, de que a gente vai começar a mudar. E hoje, é importante anunciar para vocês, nós estamos criando duas forças-tarefa. Uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança do clima. E também vamos lançar uma iniciativa para a bioeconomia. É o evento mais importante, eu acho que mais importante, do ponto de vista político, do que uma Copa do Mundo.